E aí pessoal, beleza? Eu sou Leonardo Barone, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje estamos dentro da Amarelona, estamos colhendo soja aqui. Estou cuidando aqui, ao nível de soja do granelheiro, hein? Pessoal, já vai deixando o like aí para ajudar o canal, se inscrevendo e compartilhando os vídeos, beleza? Estamos aqui colhendo, a soja está bonita, já estamos em outro dia, choveu, lá já está plantado, e é isso aí. A mão é meio complicada, mas vamos dar um jeito. Então, vamos lá. Está acelerado, dá um pouquinho mais. Está em 2.6, está plantado em 4. Então, é isso, a máquina está trabalhando bem. Plataforma é 20 pés, leva 15 fileiras. E a Lida segue. Aqui você pode largar o mancho e levar em sozinho. 2.110, 2.090 a rotação do motor. Soja aqui é o 1511 da Bayer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou um pouquinho mais devagar Por causa do terraço Pra dar tempo de a plataforma Funcionar A situação dela Agora volta no 4 km por hora Continua É pessoal Segue a Anitta Fez o fogo certo Clodo por hora O pai está indo lá pegar o caminhão Eu vou terminar de encher essa caixada aqui E vou esperar ele voltar Então a velocidade é boa Aqui o sensor está mostrando que Não está dando muito aperto E aí E aí E aí E é isso. 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 E é isso.